Desh Onde é que estás? Pai, eu já Deixem-me só parar isto aqui Eu já ouvi este som do Desh Entretanto, perdi a react Não sei onde é que ficou Ficou num voto qualquer E eu não publiquei Mas quero ouvir isto outra vez Até porque já não insisto há algum tempo O react que fiz foi há duas semanas Quero ouvir outra vez É um segundo feedback que eu tenho em relação a este som O primeiro foi extremamente positivo Deixem-me ouvir outra vez Tu meia Tu vais brilhar Se a vida é bela Mas tudo o que ela dá O dia ao vento leva Ele vai soprar E apagar a vela Mas com animado crânio Já não bate pedra É pedra com pedra Acende a chama É pedra com pedra Acende a chama É pedra com pedra Acende a chama É pedra com pedra Vou dar o meu reflexo Olhar ao reflexo Primeiro nunca tive muito Não vês a minha cara Mas cara Mas cara A tua farsa Não disfarça tudo Não deixe o sucesso Travar o progresso Agradeça que te deu o mundo Voltar a mascar E escarrar No prato Que me alimentou Quando deixa a ver o fundo Tu podes mandar-me no mundo Eu Tu podes mandar-me no mundo Eu Tu podes mandar-me no mundo Não podes mandar-me no mundo Não podes mandar-me no mundo Eu Fazer do caderno a minha atividade Eu quero ser eterno Nunca tive dado Espere ser fraterno Na maternidade Tornar o meu filho Mais perto Mais perto da maturidade Estou no teu planeta Satura 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 Por causa da fome e da fama Não durmo Ao lado de quem mais queria Na cama Só escama o cartão Com pedras de gelo e cardú Com pedras sem gelo e cardú Conversas sem reeditar Conserva-se almoço E jantar em nenhum Voltar ao jejum Voltar ao jejum Isto está muito fixo Mas há um estilo completamente diferente Chama-se 10 no meu telhado Já Espera Foi isso que eu expliquei Já num teto escuro Onde só a luz sai Mas sentes que estás seguro Abra a porta Se não tens janela Se tens medo O corpo congela Se nada importa Não esperes mais Tira o arco do cair Sai canaica Sei que vai dar certo Não cai canaica O mic vai estar perto Orgulha-te pai Ver onde vai teu pet Orgulha-te mãe O teu filho está mais perto Se no fight cai sangue Lutar contra a Nike Eu sou Mai Tai Santo Não se caia nunca cai O meu Mai Tai San Quando a fly quero mais Ser um bom vai Sã-tese a idade Eu contraio o contágio do palco Ele é mágico e faz com o que sonho é mais alto É uma página branca onde sangro a ti Que vai todo lugar no asfalso Não dá mais um assalto A noite também cai no meu telhade A noite também cai A noite também cai A noite também cai No meu telhade Tá fixe meu O clipe tá fixe também Tá fixe meu Tá fixe meu Tá muito bacana meu Tá muito bacana Tá muito fixe meu Tá algo muito diferente meu Na minha opinião Tá um estilo muito porra Gosto especialmente deste último verso dele Tá bom Tá muito bom Tá mesmo muito bom Eu já tinha ouvido isto E curti imenso Só que depois entretanto Perdi a react Não sei em que vode é que ficou E porque devia haver Buenas cenas para pôr na altura E eu não gravei isto E esqueci-me de pôr Mas isto tá muito fixe meu Tá muito bacana Props ao 10 Muito fixe meu